Olá rapaziada começando em mais um vídeo assim para vocês vocês estão ligada que a gente se ferrou no último vídeo se você não viu cara veja você entender se tem que ver o último vídeo se não você vai ficar boiando velho a gente perdeu tudo mano todo o dinheiro sujo que a gente tinha demorado para conseguir aquele dinheiro aí mano porra agora a gente vai ter que malhar e pegar mais meta acho que meta ainda a gente tem no santana cara a gente vai ter que processar para processar a gente vai ter que pedir permissão agora nossa vela a gente entra velho não tem como vai vai ter que pedir então antes já deixa o like se inscreve no canal aí já vamos pegar nosso titã vamos lá na na loja comprar logo esse opala mano primeiro de tudo e vamos lá a marcação eu acho que a titã ainda vou fechar ela para poder guardar as coisas né aí eu vendo o santanão o santanão é mais caro porra mas aí velho que a gente foi fazer lá naquela mano aquela favela nunca tem ninguém vocês lembram que eu já lavei lá velho eu já tinha lavado dinheiro lá velho nunca tinha ninguém agora a gente inventou de lá apareceu do nada quatro cinco cara velho como assim tio eu consegui matar um mais o outro e o outro viu que tirou muita vida minha aí foi lá e matou velho o foda que aquele cara tá deitado provavelmente tá um discórdia com ele poderia estar passando informação isso não pode né mas eu também não tenho como provar mas eu acho que isso aconteceu e depois tá poderia estar passando informação para ele como que eu tava lá em posição em cima e tal mas deixa quieto mas eu morri agora já era esquece isso vamos guardar aqui a botinha agora a gente vai fazer o seguinte vamos pegar o santana e olhar para o lado aqui que tem um filho da puta aqui né tá pegar aqui o santana o veículo porta-mala pegar cristal noventa e sete eu vou pegar aqui a moto e essa moto agora vai ser a nossa cobaína que vai ficar com todas as coisas e colocar noventa e sete e guardar agora vamos fazer aqui ó é como é que a gente vai vender mano o carro o santana eu não faço ideia em eu acho que não dá para vender não mano agora que quebrou a cabeça cara eu vou ter que perguntar ali no chat ali mano e aí e aí mano tranquilo e aí beleza tranquilo e eu vou te perguntar tem como vender os carros cara a mano vender carro eu não sei não acho que não tem como não porra aí ferrou velho tá trabalhando com o que mano eu tô tô aí a cidade eu tô vendo ainda que eu vou fazer cara aí faz meta mano meta dá muito dinheiro tô fazendo aí pode crer velho foda para lá vai esse dinheiro depois difícil de achar os caras aí mano tem uns caras aí gente boa para caralho aí que cobra ele 30 por cento 25 por mas você tem contato aí não contato não tem não porra é foda se arriscar nesses cara aí depois cara vai roubar nós aí fica fudido é foda mesmo mas só que tem um cara que a gente boa tenta pegar o número de depois eu te passo beleza e eu tenho que comprar outro carro aqui que se o Santana é muito ler o cara ali de cadete vou pegar logo o pala aqui né o carro os carros carros brasileiros e cadê roupa lá não esse aqui é muito caro não tem nem dinheiro para isso é necessidade de ser o pala e tá cara cuidado aí mano ele tá com a minha frente para ser e olha esse carro aqui mesmo era né o palão é o cara o pala só tá não cara dá muita dó vai se fuder ó eu penso eu penso em saltar o cara meu mas dá muita dó dá muita dó não bocado aqui roubei 400k mano dinheiro sujo ó o cara aquele cara que me bateu não bocado roubei 400k de dinheiro sujo é português mano roubasse onde que é isso eu acho que vou mano sei lá eu vou procurar alguém vou começar a roubar cara eu quero dinheiro mais fácil é esse que começa né meu mas é muita dó mas quando você vai virar assim você coloca em primeira pessoa ou vai deixar a intenção mesmo os caras ali só falando daquele negócio que aconteceu lá no vídeo com aquele cara que roubou mas a gente já era a gente não pode fazer nada vamos pegar aqui o palinha Ah mas você quer comprar junto comigo mano aí e aí não tem o que fazer né quer que chama aí o médico aí o que você já chamou e tomando o clube não quer responder o cara esse carrinho aqui é muito rápido vai e meu deus vamos lá dar equipadinha nele antes e equipadinha a gente tem que pegar outra arma e eu não vou naquilo lá não que não tá sumindo o carro né mano e se você lembra disso olha em cima e trouxa quer me roubar fica esperto e deixa ele tá achando que ele vai conseguir me roubar e fingi que nem tá vendo ele tá ligado o que é isso mano tem três carros atrás de mim ae Esse cara vai ter que vir atrás de mim por muito tempo, enfim Porque eu não vou deixar ele me roubar, não Não tem nada, mas eu não vou correr, não Vou deixar ele tentar me roubar, não Que isso, eu já sei roubar duas vezes seguidas mesmo Em dois vídeos, mano Ui Aí se o carro parar, morreu Morreu o carro Aí o filho da puta Me fudeu, você tá vendo isso O cara só veio pra me fuder, mano O bicho desgraçado Vou chamar a polícia rápido Chamei a polícia E aí, mano, caralho Fez eu bater meu carro, velho Filmal, filmal, amigo Quer uma carolinha? Porra, carol Na verdade, eu iria te assaltar Mas depois que eu fui ver, tinha só um PM Então deixa quieto Porra, aí fudeu meu carro, hein Desculpa aí pelo transfer Deixa eu te dar o quanto? Quanto você teve de privilégio aí? Eu só tenho que pagar o mecânico, né O cara vai vir aqui, acertar o carro Acho que ele não cobra mais Deixa eu te enviar uma grana Aí, se ele cobrar mais, me chama Demorou, demorou Filha da puta Olha o carro como é que ficou, velho Tem que agora chamar a porra do mecânico, velho Deixa eu ver se tem mecânico agora, velho Ah, não, velho Mentira, é isso, cara Porra, fudeu com tudo agora, velho Porra, hoje não é o dia não, velho Eu tô gravando o mesmo dia lá que eu perdi o dinheiro Agora o cara ia me assaltar, quebrou meu carro Puta que pariu, velho E agora, velho Não tem mecânico, meu carro tá aqui ferrado Ia fazer uma parada, já não vou poder Caralho, tá sem necessidade aqui, mano Os caras tão armados até os dentes, velho Só que a gente tem pouco dinheiro, velho Se a gente tivesse bastante dinheiro, tá ligado A gente podia só comprar uma arma Se eu comprar uma arma agora, eu vou ficar, nossa, muito, muito, muito pobre Porra, velho Vou ter que ir correndo até lá na garagem, velho Tem que pegar outro carro Puta que pariu Porra do cadete, do cadete A do opala, fudeu, velho Ele ia vir pra fazer curva, velho A gente vai ter que ir correndo até lá, velho Peguei o opalão aí, cara Agora ele tá pretão, cara Vamos ter que ir lá trocar a cor dele Pra ele ficar fixo Senão, vai ficar mudando toda hora Vamos dar uma melhorada nesse opala O bichinho é tenso pra fazer curva, hein Puta que pariu Vamos ver a primeira pessoa dele É, o bichinho é massa Mas deu pra ver que ele corre, mano Se a gente não tivesse batido ali, aquele cara não ia chegar em nós, não A foda é que ele tá usando o Mustang, né Aí é outro 500 Você é louco, os caras aqui estão com muito dinheiro já, mano O carro tava com 3 milhões, velho Você ouviu o cara falando Ih, tá fechado aqui Ó, Fiat É bom no motor, hein, Fiat Só aquela hora lá que eu bati Mas eu tô testando o carro ainda Vamos ver como é que ele é e tal Vamos dar uma melhorada nele aqui agora Vamos dar uma batidinha já Só pra ter que testar ele Vamos dar uma reparada Spoiler Spoiler ele não tem Nem essas paradas aqui ele não vai ter Vamos aqui, hein Engine Vamos botar mais cara Vamos dar o dinheiro daquele cara ali Já pagou, Engine sana Vamos botar o freio E aí, mano E aí, mano Ô, ô, ô Pera aí que acho que eu te... Não sei de nada Deixa eu ver teu cara aqui Mano, sou eu o cara do Opala Que não atirou um racha, lembra não? Ah, pode crer Não é que eu não lembro não, mano É porque eu morri cara Já e eu tenho que esquecer tudo Mas tá tranquilo, tá Mas era 15 minutos só que a gente esqueceu antes, entendeu? Ah, sim, pode crer Tá lá na regra do servidor É só 15 minutos que tu tem que esquecer antes Enquanto morre Tranquilo, tranquilo Tá tranquilo Quer um rachinha depois? Agora, agora sim, né O Opalinha tá O bichinho tá dando uma arrancada boa Então tá, então tá Eu vou mexer na moto aqui, então Pode ser? Vai lá, mostra lá Porque isso aí parece ser um moto do futuro Não tô vendo porra nenhuma aí Então, é o jogo, né? Mas daí vamos fazer um rachinha valendo 10zão Pra tu recuperar a tua grana Tá louco, eu tô com 16 mil só Não tem mais dinheiro não Perdi todo meu dinheiro Três Três, então Os caras roubou 200 mil meu ali agora Puta que morreu Quanto que é, então, valendo? Ah, bota mil reais, véi Hã? Mil reais só Se não, eu tô fudido Ah, tá bom Vamos testar, vamos ver se o carrinho tá rápido mesmo A moto, mano Moto é foda, né, tipo Como eu vou testar com moto? Ele demora pra dar uma arrancada Mas ele depois fica reto Fica sempre foda Fica reto, ó Caralho, mas esse opalinho aqui Ficou chave, véi Se liga nesse opalo, véi É, a gente vai testar agora o opalinho, né? Vamos testar como é que ele tá Se ele tá rápido Contra o carrinho da moto aí Aí depois a gente vai Ter que Tentar arrumar o money, cara A gente tem que arrumar o money, cara Não tem essa Deixa eu ver quantos policiais Agora tem dois policiais online Tem a rota Bora Mas vai ser onde? Não sei, escolhe Não sei se usou mil ou essa É, eu tô limpo Já roubaram tudo A polícia Era a polícia Passou a mil ali Deixa eu ver que ele não Que pedeça Malandro ficou muito bom Tem uma rosinha Tem uma reta boa aqui pra nós pegar Pra dar tapa suíde Não tem opala pra testar Ah, olha Peguei, seguei Tá, porra, olha aqui o monte de carro da polícia Tá derrungo pra dar Fazer curva esse carro Já ficou pra trás Não, fazer curva com essa porra aqui é difícil Vamos onde? Pegar essa reta Eita porra Você tá longe do meu carro Você caiu como? Pra ver que ele deu como tudo na minha moto Você é louco? Eu tô longe do carro Bem aqui, bem aqui Pera, deixa eu ver aqui Acho que essa reta aqui é melhor Olha aí no GPS Essa aqui é melhor, acho Essa reta aqui vai até lá em cima, né? Essa reta aqui é melhor Essa aqui, ó Essa aqui Aqui é melhor, fio Volta, cara Daqui até lá no final é melhor, pô Aqui, ó Milão, né? É, milão, né? Eu tô vendo que você vai ganhar Como é que essa moto ia errar pra caralho Tá Quer contar? Vai, até essa porra pegar velocidade 3, 2, 1 Já Isso é louco Olha a moto do carro, velho Ah, mas o Opala tá tão devagar não agora, velho Tá 200, quase 300 já, velho É que a moto é moto, né, velho? É que a moto é 200 mil, esse carro tá 20 Ah, mas essa moto, esse carro tá rápido pra caralho, velho Só que a moto aí já tá quase de 400, né? Mas tá bom Mas tá bom Ó Caralho Ah, mano, eu tenho uma sorte contra mim, hein? Ah, mas porra, você tá com a moto de 200, esse carro vale 20, porra, quer que é o quê? Vou aqui É sempre que eu falo pros caras, mano É sempre que eu falo pros caras Vou aqui em cima, aqui, mano É quase o mesmo top Você pegou quanto de velocidade? Ah, 146 246 É Eu peguei 250, porra Tipo Mas é que ela pega mais rápido, né, porra É, então a moto é mais rápida Não é, maluco, gostei Gostei dessa moto, desse carrinho Vou pegar aqui o dinheiro do caro, né, pra gente perder Depois bora fazer um top speed ali Nos dois Tá louco, hein, esse carro, essa moto tinha só outro rápido Então meio que eu já tô ficando pobre já Vamos fazer um top speed ali, dos dois Pra ver qual pega mais, daí depois a gente parei e ver qual pegou mais Como assim, mano? Eu tenho que fazer dinheiro, velho, tem que ir atrás de dinheiro Ah, tá Acabei de gastar esses 10 mil, né É, e atenção Tá na meta ainda? É, tem que pegar a meta Tem que pegar e processar também, né Ah, tá, pode ir pra, falou Vou buscar mais metas também, eu acho Beleza, falou Aqui acho que eu tô no contrário Rapaziada, tô ficando por aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Agora a gente vai ter que ir atrás de dinheiro, velho Não tem o que fazer, não A gente perdeu todo o dinheiro que a gente tinha A gente vai ter que arrumar dinheiro de algum jeito aí, velho Tem que fazer meta, velho O único jeito de pegar dinheiro é com meta Vou fazer simone A gente vai ter que tá lavando com os caras mesmo Porque na favela tá difícil agora, hein Não vou perder dinheiro de novo, não, velho Pelo menos a gente conseguiu lá derrubar um naquele vídeo passado Então, o que que eu vou fazer, cara? No próximo vídeo a gente vai ter que pegar meta E depois processar, cara Pra processar vai ser tenso Porque a gente tem que ir na favela E na favela a gente tem que pedir permissão, cara Pra processar É, vamos ver Vamos ver o que a gente vai ter que fazer no próximo vídeo Então, se você gostar do vídeo Deixa o like E até o próximo Valeu, falou, fui Tchau 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 Tchau